Olá amigos, é um prazer imenso estar aqui mostrando a nossa primeira Eletricone, a Mostra de Segurança Eletrônica, aqui na Praça de Eventos em Itambé, onde mostramos à população o que há de novo em tecnologia de segurança eletrônica. Tudo para sua comodidade e segurança no ramo de tecnologia de segurança eletrônica. A Eletricone Segurança Eletrônica vem há 4 anos no mercado de segurança eletrônica, promovendo e trazendo o que há de melhor em tecnologia de ponta para você. Muito obrigado, tchau tchau, até outra oportunidade.